Com a palavra, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que hoje compensa eu ler a nominata toda, porque o dia de hoje para alguns pode parecer um dia normal igual qualquer outro, mas a história vai provar que esse é um dia muito diferente de outros. Então eu quero, depois de explicar porque que o dia é diferente de outros, e quero começar, sabe, cumprimentando o companheiro Luiz Marinho, Ministro do Trabalho, o Lupe, Ministro da Previdência, Ana Caralop do Turino, que é substituta, o Márcio Macedo da Secretaria da Prefeitura da República, o Marco Amado do Gabinete de Segurança Institucional, o nosso companheiro Alexandre Padilha, coordenador político do nosso governo. Os senadores Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo do Congresso Nacional, o companheiro Guimarães do Rio Grande do Sul, e o companheiro Beto Falo pelo Pará. Aqui só lembrar, Jacques Zagre, que o dono do iFood é da Bahia. E, portanto, como todo bom baiano, a gente tem que convencê-lo a entender que é prudente ele sentar na mesa de negociação para a gente fazer um bom e um grande acordo. Quero cumprimentar o companheiro Guimarães, líder do governo da Câmara do Deputado, a nossa querida Gleice Hoffa, presidenta do PT, nosso companheiro Geraldo Magela, PDT do DF, o Luiz Couto, do PT da Paraíba, Gilvão Márcio, republicano do DF, Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, Vicentinho do PT de São Paulo, do Rinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, companheiro Ayrton Faleiro, do PT do Pará, Carlos Vera, do PT de Pernambuco e o André Porto, diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Quero cumprimentar os dirigentes sindicais aqui presentes, a Karina Trindade, do Rio Grande do Sul, Leandro Medeiro de São Paulo, Euclides da Hidori Júnior do Pará, Zilmar Gomes da Bahia, Luiz Carlos de Albuquerque do Rio de Janeiro, Marcelo Chaves do Distrito Federal, em nome de quem cumprimento o presidente do sindicato dos 27 estados aqui presentes. Quero cumprimentar os presidentes das centrais sindicais, o Ricardo Patá da UGT, o Miguel Torre da Força Sindical, Sérgio López da Crute e o Ivo Adi Peçena da CNTTT. Quero cumprimentar ainda mais o representante das empresas de aplicativos, Silvio Pena, diretora geral da Uber, Ricardo Ribeiro, diretor das relações governamentais da Uber, Fernando Paz, diretor das relações governamentais da 99. Companheiros e companheiras, por que eu comecei dizendo que hoje é um dia especial? É um dia especial porque, algum tempo atrás, ninguém nesse país acreditava que seria possível estabelecer uma mesa de negociação entre trabalhadores e empresários e o resultado dessa mesa fosse concluir por uma organização diferente no mundo do trabalho. É importante lembrar para vocês que a primeira vez que eu fui discutir esse assunto, eu fui na Espanha. A Espanha tinha eleito o governo socialista e esse governo tinha uma advogada que era vice-presidenta do governo e ela, junto com a UGT e as comissões obreiras, que eram as duas centrais sindicais importantes na Espanha, estabeleceram um processo de conversação, levaram mais de um ano conversando também e conseguiram aprovar a regulamentação por um voto, um voto. Então, vocês se preparem porque a discussão aqui não será moleza. Ou seja, lá somente um voto fez com que o governo socialista conseguisse aprovar a primeira regulamentação das pessoas que trabalhavam em empresas de aplicativos. E eu vim para cá com essa ideia de que era preciso a gente começar a construir uma discussão no mundo para que a gente não votasse ao tempo em que as pessoas só tinham deveres e não tinham direito. E a coisa boa na vida é quando a gente ganha e a gente perde, mas a gente ganha também e a gente perde também, mas que a gente disputa da forma mais leve, mais democrática e mais tranquila possível. E na época, o atual, hoje, presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, ele era o presidente da Fundação Perseu Abramo, uma fundação cultural do Partido dos Trabalhadores e essa fundação, então, assumiu a coordenação de fazer esse debate dentro dos trabalhadores brasileiros e convidar trabalhadores e sindicalistas estrangeiros para vir ao Brasil contar a sua experiência. durante o processo, eu não era nem candidato a presidente da República ainda, mas eu fiquei com aquilo na cabeça de que nós precisaríamos criar condições de dar ao povo que trabalhava por conta própria o direito de ter uma certa garantia. Ou seja, porque é tudo muito bonito. No meu tempo de jovem, eu queria dizer para os sindicalistas do sindicato do Uber hoje, no meu tempo de jovem, como não tinha empresa de aplicativo, todos nós, na década de 50, sonhávamos ser trabalhadores de carteira profissional vacinada. Afinal de contas, estava se estruturando a industrialização do país. Então, você ter uma carteira profissional vacinada era como se fosse uma relíquia, era como se fosse uma relíquia. É como hoje o resultado de um concurso público no Banco do Brasil, um concurso público na Petrobras, ou seja, um concurso público numa dessas carreiras de Estado forte. Quando um jovem passa num concurso daquele, é como se ele tivesse ido para o céu, ou pelo menos aberto a porta do céu. Ter uma carteira profissional era assim no nosso mundo. Eu, aos 14 anos de idade, já fazem 64 anos que eu tinha 14 anos de idade, eu lembro do meu desejo de ter uma carteira profissional assinada. Era tudo que eu queria, mas era tudo que a minha mãe queria. Era tudo que os pais, certamente os avós de vocês, também queriam que eles tivessem uma carteira assinada. E eu achei, como é que a gente vai encontrar uma solução para dar a essas pessoas o direito dos empresários investirem, o direito dos empresários saberem que vão ganhar o seu dinheiro do investimento, vão ter um lucro com isso. Mas os trabalhadores saberem que vão prestar serviço, vão ser respeitados por isso. Mas quando tiver um infortúnio na vida deles, eles não vão ficar abandonados na rua da amargura. Porque se não tiver uma regulação, é isso que vai acontecer. E muita gente não acreditava. E é sempre importante a gente lembrar que toda vez que tem uma inovação tecnológica, uma inovação numa profissão, a gente pensa que o mundo vai acabar. Imagina quando a gente tinha um navio a remo ou um navio a vento, depois um navio a vela, depois um navio a remo, depois um navio a vapor. Cada vez que a gente evoluiu, os caras falaram, vai acabar a categoria, vai acabar, vai subir o mundo dos trabalhadores. E é uma bobagem, porque a própria categoria, ela vai, sabe, tratando de se organizar e de encontrar um jeito de sobreviver. Poderia pegar o patá aqui na minha frente e dizer, eu não sou comerciário, mas quantas brigas eu fiz para evitar que os comerciários fossem transformados em escravos outra vez. O que é ser transformado em escravos? Eu não sou contra o trabalhador do comércio, trabalhador de domingo, até porque eu sei que muita gente, muita gente, aliás, muito deputado que está aqui, muito senador da república e muita gente só pode ir, sabe, fazer compra no final de semana ou depois das sete, oito horas da noite. Tem gente que não pode ir de dia, então é normal que você procure uma nova modalidade de trabalho em que você permita que o trabalhador do comércio pode atender. Mas isso não significa que você tem que obrigar o cara a trabalhar todo sábado e domingo. Isso não significa que você vai proibir o cidadão de passar o final da semana com os seus familiares. Ou seja, se você tem na rede do hospitalar a gente que trabalha de plantonista, você pode criar uma outra categoria nos comerciários para atender a demanda de usuário que quer ir no feriado prolongado, que quer ir no sábado e domingo, ou que quer ir à noite. Eu tinha um filho que comprava no Pó de Açúcar, lá em São Bernardo do Campo, ele só ia, Marinho, duas horas da manhã, três horas. Ficava jogando o game a noite inteira e quando parava de encher o saco dele próprio com o game, ele pegava o carro e ia fazer compra. Obviamente que nem todo mundo pode fazer isso, as pessoas querem até de sábado, de manhã, domingo de manhã. Então nós temos que resolver o problema dos comerciários. Não é ficar os adversários xingando, não, porque alguém é contra. Os sindicatos são contra trabalhar de domingo, não. Os sindicatos não são contra trabalhar de domingo. Os sindicatos querem que as pessoas tenham uma jornada respeitada e ele tenha um tratamento diferenciado para atender uma demanda extra. Sabe que a sociedade precisa e que o dono do shopping precisa. O que estamos fazendo aqui com vocês é uma lição. Por isso que eu disse que esse dia 4 de março é muito importante. Não só porque falta quatro dias para chegar o dia das mulheres, mas é porque é um dia muito importante. É que vocês, eu não sei se vocês perceberam, vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Vocês acabaram de criar. Ou seja, foi parido uma criança nova no mundo do trabalho. Que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia, mas ao mesmo tempo as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. E a questão da previdência, ela é fantástica. Eu quero dizer para os trabalhadores o seguinte. No Brasil a gente tem uma cultura que não é culpa de ninguém, é uma coisa histórica. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma propriedade nossa, a gente acha que o imposto é muito, a gente fala, eu tenho uma casinha, por que é que eu pago tanto de imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que é que eu pago tanto de imposto? Então na hora de pagar, é tudo pequenininho. Uma casinha, pobrezinha. Quando você quer vender, é um apartamentozão, é uma cavona. Ou seja, aí você aumenta tudo, porque você quer ter uma participação maior na fatia do que você vende. A previdência social, vou contar uma história minha, para não contar a história dos outros. Eu tenho a minha irmã, que é um ano mais velho do que eu, dois anos. Ela fez 80 anos. O marido dela a vida inteira foi caminhoneiro. A vida inteira, trabalhou a vida inteira. E eu falava para ele, Antônio, você tem que pagar a previdência social, Antônio. Você tem que pagar, porque a vida, ela dura um determinado tempo, mas a vida acaba. E quando você for embora, como é que vai ficar a tua mulher? E você pode pagar sobre 5, sobre 6, sobre 7. Eu até dizia para ele, você ganha dinheiro para você pagar sobre 10, Antônio. Paga a previdência. Não, mas acho que eles achavam que estavam me enganando. Não era bem que ele estava me enganando, eu não ia precisar da previdência dele. Era ele próprio. Ele morreu de câncer. E a minha irmã vive com um salário mínimo. E ela vive reclamando, porque eu ganho tão pouco, eu ganho tão pouco. Você ganha tão pouco, porque teu marido pagava tão pouco. Se teu marido pagasse tão justo como era normal, você estaria ganhando normal. Isso vale para vocês. Sabe, 7,5 é uma coisa muito pequena para a gente pagar. Para pagar sempre é muito, né? Mas na hora que a gente vai receber o benefício, é preciso que a gente saiba que a gente, quando puder, a gente vai ter que pagar um pouco mais para a gente garantir. Não é para a gente, é para quem fica dependente da gente. É porque quando a gente vai embora, a gente deixa alguém, as nossas custas aí, que fica dependendo da gente. Então, nós precisamos garantir desse futuro. E por isso a previdência precisa se calçar para ter recurso. Seria maravilhoso se ninguém precisasse da previdência pública, que todo mundo fosse 100% autônomo. Seria maravilhoso, mas não é assim. Não é assim. Então, o que eu acho que vocês fizeram hoje, um banho de inteligência no restante do Brasil, que não acreditava que fosse possível organizar os trabalhadores de aplicativo. Se deram um banho, um banho de inteligência, um banho de competência, um banho de sabedoria, e agora vocês vão dar um banho de experiência, porque vão ter que fazer isso dar certo de verdade. E não adianta os sindicatos ficarem de cara ruim quando o empresário quiser reclamar uma coisa e chamar para conversar. E também não adianta o empresário ficar de cara ruim com todo trabalhador que quer conversar. Para resolver esses empates de cara feia, a gente dá um sorriso e fala o seguinte, nós vamos vencer, porque nós somos um povo, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. E não há nada impossível para nós. É só a gente querer que a gente faz. Parabéns, parabéns, parabéns a vocês, parabéns a vocês. Espero, espero que o gesto de vocês hoje, nesse dia 4, essa lei que eu assinei aqui, que vocês sabem que vocês vão ter que trabalhar com os deputados. E vocês começam a trabalhar assim. Cada bancada tem um líder. Então é preciso começar a procurar esse líder para conversar. Da parte do governo, a gente vai tentar fazer o máximo possível para ser aprovado o mais rápido possível. Mas é importante saber que vai aparecer gente contra. Sempre tem gente contra. Sempre, 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 sempre. Então é preciso que a gente não fique com raiva dos contra. Que a gente tenha paciência, sorriso e falar, Fala, companheiro, vamos lá, pelo amor de Deus, cara. Nós somos filhos de Deus, nós somos trabalhadores. Nós estamos carregando esse país nas costas. E nós precisamos de uma coisa a mais. Porque nós agora, depois de vocês formalizaram a organização de vocês em 27 estados, se vocês não tomarem cuidado, já foi criada a maior central sindical hoje aqui nesse país. Se vocês não tomarem cuidado. Então, eu acho... Que daqui a pouco a gente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer, discutir com os bancos, como é que vai fazer baratear uma linha de financiamento para vocês poderem trocar o carro de vocês e não ficarem andando com carro velho. Porque o passageiro também não gosta de carro velho. O passageiro tem um carro novo, que é um carrinho bom, que é seguro para vocês. Então, tudo isso agora passa a ser da nossa responsabilidade de procurar fazer. A gente não pode fazer, mas a gente pode encaminhar e facilitar as coisas para a vida da gente melhorar. Esse é o nosso compromisso. Parabéns a vocês. Eu agora falei, o Wagner não está mais aí. Mas eu brinquei com o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é nosso senador da Bahia, foi governador oito anos. E eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar. Pois nós vamos encher tanto saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte. Um abraço. Parabéns, Marinho. Parabéns ao Marinho e à equipe do Ministério do Trabalho. Parabéns ao Marinho e à equipe do Ministério do Trabalho.